Bom dia Bom dia Tem um incêndio por aí Não sei onde Falar incêndio, mas no prédio Ficou várias horas procurando alarmes Agora virou rotina Todo dia é isso Tem gente que não pode morar em apartamentos A gente não tem que morar Sabe aonde? Tem que morar em casa Eles colocam aqui No ônibus O ônibus O ônibus E ele fala Na hora de descer O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus Na hora de descer O ônibus 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 Ele caa como estão meus amigos políticos que tem tanto bolsonino que não se para incrível que a pessoa mora em outro país, vê as diferenças entendeu tá atualizado o que acontece no Brasil, mas aí é bolsonino incrível o que a gente nem acredita o que a gente não se para o que a gente não se para sem falar que tem um lugar aqui vermelho é para pedestre tem lugar que é verde que é para pedestre, igual na aula que eu contava você não deve desistir pode ir para o Valentine's Day como está se para mudar e você não está é maravilhoso garcante diamante O peixe é milandesa, olha o que acontece, o prato com frango, o tartar com arroz e salada. Eu não gosto do arroz aqui, gente, aquele arroz indígena seria, parece que aquele arroz está vaporizado branco. Enfim, ai sim, o arroz, o arroz é vaporizado. Eu não gosto daquele arroz vaporizado que você come, tem uns que é mais soltinho, eles fazem ele empapar. É isso que a diferença. Tem uns que fazem ele amarelo com açafrão e ele é solto. Só que eu não gosto daquele arroz, você come uma colher e já fica empapuçado o resto do dia. Se você almoçar, se você jantar, tem uma pedicina que é empapuçado. Aí eu não gosto, não gosto de sabor também. Eu gosto mais de arroz, é... Arroz comum mesmo, se o João, o que é... Esses arroz de outros macos, são mais brasileiros. finos... Tem um grão de canto... Esses assim são ótimos. Já já acho que uma pessoa estava aqui assim, dá uma olhada, se não está quebradinho, A gente vai tentar que tem uns arroz aí. Mas a gente vai sentir arroz, gelo, é quebrado. Aí você tem que virar o pacote e não vai dar bem. Que arroz quebrado é o outro, né? O que é passado? O cara nem é... Deixa eu passar. Não desvanta a pressa, ó. Deixa eu passar. Agora fica ali parada. Ah! Parada, hein gente? Olha que bonitinho. Sério. Eu vou ver se eu fumeço. Ele está com foguinho? Ele está com alergia. E logo assim fica com alergia. Ele está com alergia. Essa é terrível. Aí como ela lamba, eu não posso estar sem uma pomada, né? Eu estou passando o que? Estou passando... Olha o escorreiro. Então, se ela lamber, ela vai fazer não. Ela não gosta não. Ela fica boquinha toda breada, esse negócio aqui. Tem gente que fala de placa provisória, então ele não pegou, não pegou, não pegou. Por isso pega a pessoa, inflação de trânsito, olha lá, um ano ou dois só usando placa provisória, aí apreende o carro, aí é aquela satiação, a pessoa não paga uma multa, tem que ir lá na corte, o juiz provavelmente se desistiu. E aí você vai lá na corte, vai lá na corte, e aí você tem que, mesmo que você ache que você está certo, porque tem gente que não tem autocrítica é uma dificuldade, né? Olha o negócio do Natal até hoje, né? Vamos, não precisa ir. Malpeando. 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 O meu óculos é muito tão grande, eu gosto de fazer na hora, gente. Esse é o meu óculos. Quando ele fala, ai, isso aqui do céu que eu falo, não tinha chegado direito. O meu óculos é no ensino. Eu tô usando o óculos. O meu óculos é o maior hospital do estado. Eles já marcam pra mim. Aí quando o oficião, é só o que vem. Aí eles falam que eu tenho que ligar, mas aí eu não ligo nada. Aí eles acabam e eles marcam. Depois eles ligam pra mim e comunicam ou mandam ir. Lá no ar, então, no site do hospital, que eu tenho a minha página dos pacientes. O meu nome e tudo com meus dados. Olá. 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 O meu nome e tudo com vocês. O meu nome e tudo com os pacientes. O meu nome é tudo com os pacientes. O meu nome é tudo com os pacientes. o meu vídeo com a senhora do estúdio. A gente chegou aqui. A cliente tinha mandado mensagem, mas a mamãe não acessava. Então, quase um ano bem, seja pelo telefone. Aí, eu fui ver lá. A mensagem da Avon tinha chegado. Quando eu fui ver, ela tinha mandado, meu Deus, recado pra mim, terça-feira passada. Bora! Aquela que queria mais dois perfumes, se eu tivesse, ela ia pegar. No outro dia seguinte... Aí, eu falei com ele assim, Desculpa, eu não vi a mensagem de terça-feira. Mas, eu tenho sim os dois perfumes. Aí, a pessoa perguntou pra essa mesmo preço. Aumentou no tempo, e foi milhares de mexicanos. E os bonequinhos. Monequinhos. Monequinhos. Isso é cebola refogada. É demais. Mas, amam muito tudo isso. Preciso comprar no aliporon. Quando eu não tenho aliporon, porque com aquela comida, eu me sinto mal. O Jorge comprou o quê? Salsão, não é a mesma coisa. Eu não gosto do sabor dos russos. Eu vou do aliporon. E aí, eu falei assim, você comprou isso errado, não foi? É, comprei errado. Eu comprei o último último mês. Toda vez, se equivoco. Você não ficar achando, ah, esse aqui tá mais barato, vou levar isso aqui. Porque ele quando vai no mercado, tem tudo errado. É isso. Posso fazer a lista aqui. Dá uma de tonto e não conta o que tá lá. Porque ela acabou no bobril, tá? Meu, o bobril acabou. É só uma buchinha só. Eu gasto... Se eu fizer comida do desventalho, não pareia todo dia. Aí eu gasto uma por dia. Porque esses buchinhos no outro dia já tá com ferrugem. É umas que vêm com sabão. Eu vi que a marca bombril, mas foi no Brasil, né? Porque tava tendo aqui no pólo. Mas eu tava querendo. Eu vi que ela só tendo no pólo. Eu esqueci o que é. o Renato de óculos do Brasil. Maravilhoso. Eu vou dar aqui não vale nada. O cara parece que ele tava com adesivo e não tirou. Pra descopos. Isso mesmo. A gente acha que é uma tragédia. O movimento é uma caixa de gente na caixa. É engraçado. É engraçado, é engraçado. Coisa chata. Tem uns que são pequeninitos. Não é até menor que eu. São muito chatos. Meu Deus. Debocha no espaço. Não esquece que quase todo mundo aqui saiu. Perigo ficar falando inglês e muita gente entender também. O que há? Imigrantes massacrar os próprios imigrantes. Você vai ficar do cara. Ah, eu vou ter que me trazer dinheiro. Eu sei que não dá acesso para o café, tem um café de loucura, não tem problema. A hora da dificuldade, fiz uma compra, não existe. Tá lá com o sapato todo detonado Tá todo vermelhinho Beleza Aí a criança tá lá na frente Aí a pessoa tá lá atrás Outra hora, que é pior ainda A mãe ou o pai Tá na frente Aí a criança tá lá atrás Aí vamos para o outro, vira para trás Vira com a criança Aquele mico danado Olha Os sonhos do canal Os americanos Então vai ser a camiseta Eu acho Eu vou te explicar que é uma loja cheia de musical Um beijo já Tchau